Versículo 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo o apressado estão somente à pobreza. Então, na outra tradução, o plano bem elaborado, ele leva à fartura. Então é importante a gente organizar bem a nossa vida, para não cometer deslizes, como de vez em quando eu dou umas vaciladas nos horários. Então, assim, né? Porque eu estou aqui para dizer que eu sei tudo. Pelo contrário, eu preciso muito desse livro aqui, preciso muito melhorar, porque eu conheço, tenho espelho em casa, sei que tem áreas que eu preciso melhorar. E é bacana que esse livro aqui nos ajuda. Então, quando a gente é bem, quando nós nos planejamos bem, nos organizamos, né? Diligentemente, não damos brecha. Então, você tem que buscar ser diligente. Não dá mole para não errar. Mas os de todo o apressado estão somente à pobreza. Em uma outra tradução, à miséria. Versículo 6. Então, é uma ilusão, né? Quando a gente está juntando dinheiro, trabalhando de alguma forma, mas com uma língua falsa. Ou fazendo coisas erradas, coisas falsas. Por exemplo, uma coisa que me lembro logo de falsidade, né? CDs piratas, roupas de marcas que são piratas, que são ilegais, falsificadas. Tênis, produtos de segunda linha. Não tem como você fazer uma coisa desonesta e querer depois ser feliz e ter a consciência limpa. Então, trabalhar por adjuntar tesouro com a língua falsa é uma vaidade. Aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Ou é uma armadilha, que vai que bate lá a receita, né? A receita não, a fiscalização. Aí vai levar todos os produtão, piratão. Aí você vai estar com a mão no cabeção pensando que bobagem que eu fiz, meu irmão. Chega de rimação. Vamos lá, versículo 7. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam a praticar a justiça. Ou a violência dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam a praticar a justiça. Ou a agir corretamente. Então, de nada adianta querer conseguir as coisas na violência, de forma errada, do seu próprio jeito. Tudo tem um jeito certo de fazer. Tudo tem um jeito justo, honesto, certo.